Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, durante este ano de 2011, nós acompanhamos várias ações de comemoração dos 10 anos da WhatsApp Baixada Santista. E em nenhuma delas nós conseguimos contar a história da WhatsApp da forma como gostaríamos, né? Meu amigo Alexandre Pires está aqui ao meu lado. Hoje o Alexandre vai contar um pouquinho da história desse sucesso, né? Que graças a Deus a WhatsApp, que era a WhatsApp Santa, se tornou a WhatsApp Baixada Santista, evoluiu muito, em especial, nesses últimos 4, 5 anos, Alexandre? É, digamos aí que, eu vou até um pouco menos, eu acho que a WhatsApp como um todo no Brasil, de 2009 para cá, ela realmente foi onde ela apareceu para o grande público. Nos dois últimos anos foi? É, 2009, 2010 e 2011, né? Esses três anos eu acho que foi. Agora, aqui em Santos a gente realmente começou a fazer um trabalho com você em 2006, a fazer um trabalho já de explorar o lado mídia, coisa que a WhatsApp não fazia em nível Brasil, né? Pois é, então, essa é uma das grandes conquistas, né? O Alexandre, a WhatsApp Baixada Santista, ela goza de uma credibilidade junto ao grupo, que é um grupo muito forte, né? Por conta de uma série de conquistas, por uma série de atitudes ousadas que o Alexandre teve. Uma delas, eu vou colocar no ar agora um pouquinho, da nossa primeira entrevista, que foi em julho de 2006, e eu vou contar a história para vocês. O Alexandre me convidou, convidou alguns outros programas aqui da região também, para explicar o que era a WhatsApp, quais eram os projetos que a WhatsApp estava traçando para o crescimento em nível nacional nos próximos anos, né? Principalmente o que era o novo material didático da WhatsApp. Exatamente, e ali a apresentação de um novo material didático, que é o That's All About Fame, não é? Isso. Que era um salto de qualidade, não é, Alexandre? Absurdo. Ali foi um divisor de águas, né? Foi. Aquele momento, nesse sentido eu concordo plenamente com você, aquele momento foi um divisor de águas, porque a WhatsApp, ela adentrava num universo, né? Ela sempre trabalhou com adulto, mas ela começou a desenvolver uma expertise exclusiva, diferenciada, feito sob medida, né? Tanto que até hoje a gente implementou aí o Eyes Up Online. Com uma qualidade de produção que eu me recordo bem. É verdade. Foi o que mais me impressionou quando o Alexandre deu o play no DVD e falou, olha Pedro, o que a gente vai apresentar no evento, o que faremos, que temos aí a intenção de contratar a cobertura do programa, é exatamente esse material didático novo. Quando eu vi a qualidade do material, falei, esse pessoal trabalha sério, né? Você entrou na escola e falou, bom, de repente é mais um W no mundo do inglês, né? Mas aí quando você viu, porque realmente foi um investimento muito grande, né? Sem dúvida. Não só um investimento tecnológico, como um investimento de estrutura, né? E aí palmas para o Sérgio Barreto e mais palmas ainda para o Flávio Augusto, que se cerca de pessoas muito competentes, né? O Sérgio Barreto é o responsável pelo setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento. E aí, gente, olha, quando eu fui convidado pelo Alexandre para fazer a realização da cobertura desse evento, que era, então, a apresentação do novo material didático aos alunos e aos potenciais alunos, a WhatsApp já era, Alinatório de Figueira, 77, e aí a gente já tinha essa fachada que vocês estão vendo agora na foto. Mas o Alexandre me trouxe algumas fotos anteriores, e aí a caminhada foi longa. Foi, foi. Porque, na verdade, nós, quando crescemos, nós assumimos a casa ao lado, né? Essa foi a realidade, né? Ali, ali, vocês estão vendo a foto aí já, com anúncio, né? De futuras novas extrações, já era o início de ampliação. Essa primeira casa, a primeira foi a vermelhinha. Foi. Quantos alunos ali, mais ou menos, Alexandre? Eu comecei com 70 alunos. 70 alunos. Três salas de aula. Olha a foto que eu estou mostrando para vocês, o Alexandre e a Bete ali, feliz da vida. Olha isso, Alexandre, de quantos anos atrás? Isso é no comecinho. Isso é no comecinho. Isso é no começo. É, isso deve ser 2002. A gente está ainda com o logo antigo, com a elipse ali, né? Ah, é. Isso era na recepção da escola. Aí, aqui, já é a mudança para o endereço atual, né? Período de obras. Gustavo Nunes sendo apertado muito, né? O arquiteto Gustavo Nunes, que foi o responsável aí pela obra. E quando o Alexandre encontrou esse imóvel, na mesma rua, Tolentino, né? Quer dizer, criando aí uma facilidade de transição, inclusive, para os alunos, para a frequência desses alunos, eu lembro que você ficou, falou, tem que ser esse, né, Alexandre? Não, não tenha dúvida. Sem contar que já na época, em 2007, quando eu comecei a procurar, já estava difícil, não tanto quanto é hoje, mas já estava muito difícil conseguir imóveis neste nível. Já estava acontecendo esse crescimento imobiliário. Olha aqui, Mário Azevedo, Flávio Augusto e o Alexandre conversando, batendo papo. Essas são algumas fotos, né? Olha o Alexandre aí, alguns anos atrás. Mas a Alexandre é a funcionária símbolo, emblemática da WhatsApp. É, quando eu cheguei, ela era uma das professoras e dava aula para aqueles alunos. Aí eu quero sair um pouquinho aqui das fotos para colocar no ar, para o nosso telespectador, alguns depoimentos, né? Primeiro, o Sandro Serzedelo. Vamos ouvir o Sandro falar. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui para falar da WhatsApp Santos. Santos que nos recebeu de braços abertos e que há 10 anos, como diz a nossa campanha, tem formado craques no inglês. O Alexandre Pires, junto com seus sócios, há 10 anos, obviamente, quando ele chegou nessa cidade, ele tinha um sonho, tinha uma visão e nós sonhamos juntos. E hoje, 10 anos depois, a gente tem o prazer de detectar na rede Santos como um referencial, como um case. Nós entendemos que o trabalho é um trabalho mais profundo, um trabalho completo, onde não somente os alunos ficam satisfeitos, mas como a cidade de Santos também fica muito feliz de ter uma opção de qualidade no ensino de idiomas nessa cidade. Eu queria parabenizar a todo mundo aí de Santos pelos 10 anos. Parabenizar você, Pedro, porque tem sido um parceiro nos últimos anos, que tem nos agregado muito valor localmente. E deixar um abraço também especial aqui para o Pires e para a Beth e dizer para eles que vocês podem contar com o Omets Group, podem contar com o departamento de marketing para tudo aquilo que vocês sonharem. Vocês sonham e a gente está aqui para ajudar vocês a realizarem. E aí, ele não precisa nem dizer isso, né? Que ele pode contar, porque o Alexandre conta mesmo, né? Rapaz! São vocês já deram, dá uma grande força, né? É. A realização das campanhas, né? É, eu gosto de dizer que a máquina está aí para ser usada e eu acho que é inteligente, por parte do franqueado, ele utilizar essa máquina. Eu acho que quem tem que mandar parar são eles em relação ao que eu quero. Vamos colocar o Mário Magalhães no ar para falar também um pouquinho. Dez anos de bachada Santista, quem diria, Alexandre, parece que foi ontem, quando você dava os seus primeiros passos aqui, enfrentava as suas primeiras dificuldades. Que alegria, Alexandre, poder ver hoje você celebrando aí todo esse sucesso, toda essa conquista, toda essa realização aqui, através desse teu empreendimento, junto com a Elizabeth e também com o Augusto Palermo. E lembrar, acima de tudo, a grandeza que você teve em transpor a cada obstáculo, fruto da paixão e da devoção que você tem pela tua atividade profissional. Que legal! O Mário Magalhães é uma das peças fundamentais para o teu crescimento, né, Alexandre? Ele é mais do que um líder. O Mário é hoje um coach, né? Dentro da expressão que é utilizada mesmo hoje no mercado, né? O coach é aquela pessoa que orienta você para aquilo que você quer. O Mário, ele trabalha muito em função daquilo que eu almejo. Quem criou a ideia de trazer um colunismo social, um colunismo televisivo para Santos, foi o Mário, num almoço meu com ele em Porto Alegre. Eu tenho uma ideia, vamos contratar alguém do colunismo televisivo para fazer alguma coisa em Santos? E foi aí que surgiu o seu convite para que nós fossem... Ah, foi aí que surgiu a ideia. Vamos fazer um coquetel do quê? Pô, está lançando o material didático. E aí começou o processo. Então, você vê onde o Mário atua. Só que ele não atua assim com todos os executivos que ele conduz. Muitos executivos ele conduz apenas na gestão comercial. Eu vou partir logo para o Flávio Augusto aqui, para que o Alexandre possa ouvi-lo. Parabéns, Alexandre Pires, Elizabeth Pires e toda a equipe da Wise Up na Baixada Santista, que é um grande sucesso e que tem a satisfação e o privilégio de estar trabalhando há 10 anos, ensinando inglês com a melhor metodologia de ensino do mercado, proporcionando a várias pessoas poderem realizar um sonho que é dominar o idioma inglês. Com muita satisfação e com muita alegria que o Womits Group tem essa grande parceria com vocês, saindo da Baixada Santista e que hoje comemora 10 anos. O Flávio Augusto esteve aqui em várias ocasiões, prestigiando as ações do Alexandre, se baseando em ações. E aí a gente percebe que o crescimento da Wise Up, o crescimento do Womits Group, que hoje detém outras tantas marcas, ele se deve em boa parte a essa simplicidade do Flávio Augusto. Ele vai buscando referências, ele é uma pessoa que tem ideias incríveis, uma ousadia acima de qualquer suspeita. E ele ouve muito todos vocês também, né Alexandre? O Flávio gosta de dizer que ele não mede esforços para poder aglutinar, para poder ter junto dele pessoas que tenham objetivos grandes como o dele. E eu sempre demonstrei isso ao Flávio desde que comecei a trabalhar com ele em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1998. Trabalhei para o grupo, trabalhei seis meses lá. Depois trabalhei três anos em São Paulo, trabalhei mais alguns meses com ele no Rio, quando surgiu a proposta de Santos. O que é que para você foi determinante ou tem sido determinante para que a Wise Up, Baixada Santista e a Wise Up como um todo tenha tido esse crescimento, esse reconhecimento do público? O que acontece? A Wise Up foi projetada para atender um público que é altamente carente desse tipo de produto. Então, quando a Wise Up foi criada, ela foi pensada, ela foi planejada. Eu vou atender ao mercado adulto. 70, 80% do público de um curso de inglês no mercado tradicional é criança e adolescente, ponto. E no decorrer da nossa história, 80% dos nossos alunos têm mais de 25 anos de idade. Nós já mencionamos várias vezes aqui o exemplo do Augusto Palermo, que hoje é seu sócio em algumas unidades. E quando você apresentou o projeto para ele, ele ficou impactado. É, se formou, fala inglês fluente e olhou para o negócio como investidor que é. Então, eu tenho vários exemplos dentro do grupo de pessoas que hoje já vislumbram a possibilidade de se tornarem parceiros, sócios para poder desenvolver a expansão que o Flávio e todo mundo está falando que a gente tem que fazer por aqui. Só para a gente concluir, Alexandre, e daqui a pouquinho tem uma surpresa para o Alexandre, eu queria que você desse uma panorâmica para o nosso público telespectador do que é, que está por vir em 2012, assim, o que é que você planeja? Poxa, a senhora podia ser feita no dia 8 de janeiro depois da conference, né? Porque é muita coisa que eu não sei. Mas dentro daquilo que eu sei e dentro daquilo que eu tenho como expectativa, a gente vai ter em 2012 o ano de maior investimento em publicidade pela nossa história. A gente vai ter o ano de maior expansão em número de aberturas de escolas em 2012. E a gente tem o Flávio voltando para a área comercial, né? O Flávio, ele entrando na área comercial para desenvolver um trabalho como diretor nacional mesmo, como diretor que vai responder diretamente pela produção de uma das nossas bandeiras. Um aviso aí que em breve também, né? O Vale do Paraíba deverá estar sendo contemplado. Pois é, Pedro, você não é mole, não posso contar nada em off para um jornalista, né? A gente também tem projetos para essa região. Até porque o senhor está por lá também, né, querido? Exato, estou falando que o nosso aspecto está deixando para ele. Prepare-se, né? Porque novidades estarão chegando. Aproveitando toda a estrutura que a gente usa. E eu não tenho dúvida que 2012 vai ser um ano muito grande. Te prepara, vai ter bastante trabalho para você. Bastante trabalho. Eu estive fazendo levantamento junto com a minha produção. Aliás, parabéns à minha produção. São 38 matérias. E a nossa produção, toda ela tem muito carinho pelo Alexandre, por toda a equipe. Nós resolvemos também trazer um bolinho aqui para comemorar os 10 anos. É uma comemoração singela dos 10 anos da Oisab. Eu tenho medo que pegue fogo no estúdio aqui. É verdade, hein? E eu quero só que o Alexandre conclua. Daqui a pouco ele vai comer o bolo aqui. Vai cantar parabéns para o Alexandre, para o Isabel Pachado Santista. Aliás, meus parabéns. Nós estamos gravando aqui no dia 16 de dezembro, que o Alexandre faz 11 anos de casado, né? Beijo grande para a Elisabeth Pires, que também é uma batalhadora e grande responsável pelo sucesso da empresa. E aí eu lembro que teve uma campanha da Oisab, que o Rodrigo Santoro dizia o seguinte, olha, realize aquilo que você está planejando no começo do ano. Essa é a semana que todo mundo tem que correr mesmo para colocar em prática aquilo que planejou e aprender inglês está nos planos de muita gente, né? Ah, com certeza, né, Pedro? Eu acho que é um momento, é um input, né? É o encerramento de um ciclo e o início de um outro. E nada melhor do que isso para que a pessoa possa tomar essa decisão. Aprender inglês hoje deixou de ser simplesmente uma necessidade, virou uma obrigação. Então eu faço esse convite, venho conhecer o projeto, conhecer a What's Up, conhecer a gente, conhecer a Elisabeth, né? Que eu queria fazer um agradecimento especial a ela, uma pessoa aí que está ao meu lado, desde quando tudo isso aqui era só um sonho. Aprender inglês hoje deixou-me fazer um agradecimento especial a ela que está fazendo 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 um agradecimento